Caralho, o que é esse? O maluco tem logo um triângulo na mão. O que é isso? Maçonaria? Irmão, aí você já entra num assunto muito delicado que eu não sei nem se eu posso falar aqui pra vocês. Aí ele fala, é. Eu falei de uma voz. Caralho, aguenta a porra. Vou falar um bagulho pra vocês. A maçonaria é uma sociedade discreta, não secreta. O que significa isso aqui? Triângulo. Triângulo, mapites. Não. Eu não sei o que significa. Ele é um triângulo apontado pra cima. O que significa apontado pra cima? Eu não manjo, mano. De verdade, meu. Eu não manjo, meu. Ele significa o bem. Certo? Certo. O arquiteto do universo. Se eu virar ele pra baixo, o que ele significa? O mal? O mal. Agora você imagina que tem um triângulo pra cima e aqui, ó, um triângulo no meio. Assim, ó, apontado pra baixo dentro desse triângulo. O que significa? Eu sou... é um médium. O equilíbrio. O equilíbrio. O yang. Tipo isso. É tipo isso? É isso. Mas você vai fazer ainda um outro triângulo dentro? Não. Eu tô com o triângulo apontado pra cima. Certo. Eu sou o bem. É isso, pai. Mano, eu... Caralho, tatuar... Tatuar a mão deve ser embaçado, mano. Meu Deus do céu, é uma faca na sua alma. Dói pra caralho? O lugar mais doloroso que você já fez, tatuagem? É, irmão. Mas aqui no pescoço? No pescoço eu não senti nada. Caiu Passos... Caiu Passos... Caiu Passos no vídeo. Caiu Passos é o brabo, hein? Caiu Passos faz beat, tatuagem. Alguém me ajuda, por favor? Não. Caiu Cruz. Ele fez essa tatuagem na mão. É o que mais fez... Ah, do pescoço você citou? É ele. Eu achei que ia doer muito. Não doeu tanto. Igual o que eu fiz aqui na barriga, que é o bode de Capricórnio. Bode de Capricórnio não é bode do satanismo não, certo? E dá pra caralho aqui, né? Puta que pariu, irmão. Porque, mano, meu Deus do céu. Nem com pomadinha? Nunca passei pomada. Ah. Por quê? Quando eu terminei, eu tranquei o peito. Daqui, daqui até aqui, eu saí com febre. É, dá. Febre. E se continuar, dá choque anafilático. Tremelique, tremelique, tremelique. O meu tatuador falou, melhor parar. Você tá muito mal. Você tá pálido. Você tá quase desmaiando. Imagina. E eu falando, não continua, continua. Vou parar. Só assim que eu parei. É, porque o seu corpo já tá demonstrando... E mesmo assim, infeccionou pra caralho essa tatu, porque um dia depois, eu fui fazer um show com o Qualy. Pedro Qualy e Spinardi lá em Floripa. E aí, viajou todo podre. E aí, as pessoas vêm. E aí, Spin! Pum! Ai, caralho! Não, é só de... Você coloca a camiseta, já dói. Você faz os movimentos... Porque eu fiz nas costas. Pra dormir é um caralho. Você é louco. O Igão, o Igão, ele tem uma... Nas costas dele inteira. Ele fez em um dia. Eu nunca vou entender isso. Mas na pomada. A gente começou na pomada, só que chega um momento que... A pomada, chega um momento que... Passa o efeito. Sai o efeito. Não é que, mano... É que, tipo assim, seu corpo tá tão machucado que você começa a ficar mal. Você começa, tipo... A ficar meio, tipo, febril, assim. Aí eu... Eu me senti febril. Nada o peito, eu me senti febril. Só que eu falei assim, vamos parar. Eu fiz o lobo. Certo. Tá ligado? Eu fiz o lobo primeiro. Depois eu tranquei o resto inteiro numa só. Que é minha mãe e minha filha. Eu tenho meu pai aqui, ó. Tá ligado? Caralho. Minha mãe e minha filha, a próxima vai ser minha irmã aqui. Tá ligado? É a família toda completa. Família Spinardi. Da hora. Entendeu? Só que arregaça. Seu corpo começa, tipo... Mesmo que você esteja com pomada, mas seu corpo tá sendo machucado ali. É, a pomada tá camuflando a dor, vamos dizer assim. Mas o seu corpo... Uma hora a pomada... Uma hora sai o efeito. No começo você sente só um bagulhinho, né? Eu não sei porque eu nunca usei pomada. Mano, tem umas que eu não senti. Tipo, essa aqui do braço, eu não senti nada. Não, as do braço são as mais tranquilas, né? Tranquila. Só a foda vai chegar aqui. Essa aqui, por exemplo, aqui eu não senti nada. Nada, 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 nada. Caralho, sem pomada, não tem como. A do pescoço, os caras falaram assim, vai sofrer. Eu não sofri, mas eu sofri com a do bode aqui, ó. A do bode eu sofri. Bode Capricórnio, não do satanismo. Pega um pouquinho da costela. Aqui, ó. Tá, porra. Ó. Regaça. Quando o chifre chega aqui, filhão, meu Deus do céu. O Xosse, meu pai, malava tudo essas mentiras que me atraem. Do nada. Do nada. Do nada, foda-se. Mano, eu não tenho coragem de tatuar a costela. Mas a primeira que você meteu foi no preto, não é pra caralho. Eu tenho essa aqui, ó. Daqui até aqui. O que tá escrito aí? Sobrevivência do mais apto. Ah, bala. Sobrevivência do mais apto. Quando ele encostou a pontinha, eu sou aqui, ó. Só a pontinha. Vamos parar. Ele fala, agora você vai se fuder. Tatuador é assim, né? Tatuador gosta, caralho. Agora você vai se fuder. Caiu Cruz. Não, e tem os tatuadores que falam assim, ó. É um dos mais monstros que tem, que eu posso te falar pra vocês, de letra, é um dos mais monstros. Sério? Ele é. Descrita, assim? Ele é. Essa do pescoço é bem feita pra caralho. Tatuagem é um trânsito que eu pago pau, hein, mano? Essa é dele. Ele fez até um realismo, nem a especialidade dele aqui, Mandela, que eu tenho aqui no braço. Foda. É dele também. Tá ligado? Ali é um RS ou um R9? Rapaz, é o Spinat. É esse. Os caras falam que é Rio Grande do Sul. Do nada. Né, que daqui você virou assim, parecia um R9. Falei, moleque, é logo fã do Ronaldo, tá ligado? Tá louco. O Ronaldo jogou no Cunic, o maior... Você é palmeirense? Palmeirense na onde, rapaz? Aqui é São Paulo Futebol Clube doente, louco, fanático. Aê, porra. Oh, você é louco? Olha a empolgação do Mítico. Aê, caralho. Você é mata-maluco. Aqui é tricolor, porra. Eu sou São Paulo. Também sou, mano. Só não sei como que tá o ataque. Não sei um atacante. Luciano, irmão. Tamo junto, o Luciano é bom. Luciano. Luciano é brabo, o Luciano. Quando eu vejo o Luciano pegando a bola... É o Luciano. Eu sou o Luciano. Eu sou o Luciano. Eu também sou, parça. Tá louco? Rogério Senna e monstro. Eu sou da época do Raí, viado. O canhoteiro, né? Você é da época do canhoteiro, lateral direito. Lugano. Lugano. Cicinho. Amoroso. Amoroso. Mas essa foi a golden era do São Paulo, caralho. Caralho, amoroso. O amoroso, nós ganhamos o tri mundial. Eu sou da época ali, ó. Luiz Fabiano, Cicinho. Mano, se eu posso falar um bagulho pra tu? Pra mim, o Luciano é o novo Luiz Fabiano do São Paulo. Será? Olha a resposta. Ele... Olha a resposta. Mas é a minha opinião. Eu não tô falando que eu tô certo. É só a minha opinião. O malandro, ele leva o bagulho no bigode. É brabo? Ele tem vontade, né, mano? Ele é brabo, ele bate de frente, ele é brabão, ele leva uma onda com o adversário. Ele é o novo Luiz Fabiano do São Paulo. Luiz Fabiano é ídolo, irmão. Luiz Fabiano é um ídolo pra mim. Eu acho que ele é um novo ídolo do São Paulo. Mas depois do Luiz Fabiano, eu nunca vi ninguém igual o Luciano que tá representando o nosso tricolor aqui, ó. Pô, é da hora, mano. Eu tô realmente, eu fico brincando, mas eu tô por fora, mas tipo, eu sei a importância do Luiz Fabiano. É que o Luiz Fabiano é um lance de identificação, né, mano? É. Onde tá o Luiz Fabiano? Mano. O Luiz Fabiano, ele pegou o coronavírus nesses tempos. Caralho. Lotou contra a vida também, entre a vida e a morte. Não sabia, mano. Se recuperou e graças a Deus ele tá bem, já saiu do hospital, teve alta. Igual meu pai. Seu pai ficou mal? Meu pai brigou com a morte. Caralho, que fica. Aí ele falou, hoje não. Fica mais um pouquinho. Eu também rezei muito pro... Pro meus orixás. É foda, né, mas é muito... É muita reza, muita reza, assim, assim. A minha religião é diferente da religião da minha família, tá ligado? Eu, dentro da minha religião, eu orei todos os dias pela... A recuperação dele já tinham me falado. Não é a hora dele. Só que quando você vê seu pai dentro de uma UTI no hospital... Fica seguro, né, mano? Você tem dois vidros que separam você. Você vê ele totalmente abatido. Você é louco. Com 85% do pulmão comprometido, sendo um idoso. Um diabete. Seu pai tem o quê? Um 70? Meu pai tem 68. Imagina aí, pela sua idade, imagina aí que ele tinha uns 70 anos mesmo. Ele venceu a parada, tá ligado? Foda. E agora ele tá num quarto, ele já saiu da UTI, ele tá num quarto... Tá se recuperando, pô. E ele tá cada vez melhor. Que bom, mano. Por isso eu sou tão devoto ao candomblé. Eu acho foda isso. É foda isso mesmo. E eu acho a importância... Eu acho que tem que ter... Tem que falar mesmo, mano. Das outras religiões, tem que dar espaço. Porque é muito mal visto, mano. É muito preconceito. Eu lembro que, mano, na minha época de escola, qualquer coisinha que a gente via associada com isso, o pessoal já... Macumba. Pela maioria. Sai daí, tá louco. Eu sou macumbeiro mesmo. Corre disso. Não, mas... Quer falar que eu sou macumbeiro? Eu sou macumbeiro. Mas associa... A palavra macumba é o seguinte. Associa é uma coisa ruim, né, mano? É. Fazer mal. Mas por quê? Porque foi demonizado... A minha religião foi demonizada pelo cristianismo. Sim, exatamente. Então, por isso que é pra gente... Eu só te falo uma coisa. Assiste o filme O Nome da Rosa. É bala. Aí você vai entender quem foram... Ai, mano. Assiste o filme O Nome da Rosa. Boa. Mano, eu sou muito... Eu sou um cara que sou muito curioso. Então, eu gosto de... Meio que... Tá ligado? Conhecer. Eu gosto de saber do lance do budismo. Eu gosto de saber como é que foi o... Minha mãe é budista. Minha irmã é budista. E eu sou do canoblé. Caralho, que louco. Eu creio que esses... Eu falo pra vocês. A Umbanda é o hospital. O canoblé é a UTI. Eu já fui, cara. Eu tenho curiosidade, mano. Já fui. É muito diferente. Mas eu me senti bem. No começo eu achei que eu ia ficar assustado. Ou alguma coisa do tipo. É, porque é que você não se demoniza. Nada demais. Nada demais. Você não vai chegar lá. Você não vai ver nenhuma alma penada, não. É que o pessoal demoniza muito, né, mano? Mas o que eu vejo... A minha religião é demonizada. A religião é original África. Então, eu acho que o lance das religiões é isso. Tipo assim, é lance de se identificar. É lance de cultura. Se você se identifica... Mano, vai provando. Não gostou daquela? Se você tem esse apreço pelo lado espiritual, vai provando, mano. Agora... Que é isso aqui que eu tô usando? Mano, pra mim é um arco e flecha. O arco e flecha é de Oxóssi, meu pai. Esse brinco aqui é a flecha de Oxóssi, meu pai. Eu sou filho de Oxóssi, Cochuma. Também sou devoto a Xangô. A gente conversou um pouco com o Jonga. Eu acho que ele é do Candomblé também, né? Se eu não me engano. Só que ele tava bebendo, aí ele prefere não falar. Porque eu acho que tem... Eu não tenho vergonha de falar. Meu pai de santo falou isso pra mim. Não tenho vergonha de falar. Mesmo bebendo? É que ele falou... Não, não é que ele falou... Não, eu não tô usando a minha guia porque eu tô bebendo. Ah, tá certo. Entendi. Se eu tivesse com a minha guia aqui, eu não posso beber, eu não posso fazer... Eu não posso furar um faco a guia. Ah, certo. Entendi. Ele falou disso também. De menino não pode furar um faco a guia. Se de menino furar um faco a guia, de menino vai morrer. O que é a guia em si? O que ela significa? É sua proteção? É minha proteção. É Oxóssi me protegendo. É tipo como se fosse um texto pra galera da igreja católica? É, mano. Tipo assim... Eu não sei responder essa pergunta. Como a igreja católica interpreta eu usando a minha guia, eu não... É, eu não sei como a igreja católica interpreta, mas tipo assim, a gente vendo de fora... É, bem leidos, né? É uma proteção, é uma proteção. Eu acho que... Eu ia falar alguma parada? Eu uso a guia de Oxóssi. Que você falou assim... Mas eu tenho a guia de Xangô. Xangô é o pai da justiça. Como é que funciona assim quando você entra pra você tá dentro da religião? É como se fosse... Não sei se você já assistiu o Harry Potter. Como se colocasse o chapéu seletor e tipo... Olhasse as suas características... Irmão, eu sempre fui um cara cético a minha vida inteira. Acreditava em nada? Nada. Eu virei devoto ao candomblé. Devoto a meu pai Oxóssi. Devoto a minha mãe Oxum. Meu Oxum capa preta. Quando eles começaram a me provar... Coisas que eu nunca tinha contado pra ninguém. Mas eles falaram pra mim. Que brisa, né, velho? Nossa, isso deve ser muito louco. Isso, tipo assim... Como que eu vou vir aqui... Como eu não vou acreditar nisso? E como que eu vou vir aqui falar que isso não é verdade? Sendo que eu não falei isso mesmo com o meu pai. E como que eu vou vir aqui falar que não é verdade isso? Sendo que você era um cara cético, mano. Aconteceu com você e só você sabe de você, pai. Assim, eu vou falar o que meu pai de santo fala pra mim. Eu não indico minha religião pra ninguém. Minha religião é energia. A gente trabalha com energia. Você crê no que você quer. Eu optei pelo candomblé. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar aqui pra vocês ao vivo. Mas não tem que ter. Mas porque teria, pô. É uma coisa que te faz bem, mano. Você entendeu? Não tem vergonha nenhuma. Não tem que ter vergonha. Eu sou extremamente devoto ao candomblé. Sou... Sabe o que... Mano, eu acho que a gente tinha que... Rap de terreiro. Oxe, ó, se meu pai me alava, todas essas mentiras aqui me atraem. Mas você acha que a galera, no caso, que é da sua religião, teria vergonha de expor isso? Não. Não é vergonha. Mas às vezes é um receio, porque a grande sociedade... Dentro do rap eu não vejo ninguém com vergonha. Eu vejo o John Guzando, as guias dele, em várias ocasiões. O Emicida postou recentemente uma foto que eu repostei até nos meus stories falando... Ame seu Exu em praça pública. Eu peguei isso pra mim. Não, eu entendo o que você falou, mas eu acho que o que o Mítico quer dizer é que, tipo, talvez... Não é que a galera tenha vergonha, mas às vezes a galera, tipo... Eu perguntei bem grosso. Não é questão de vergonha, é questão da... A grande sociedade oprime, né? Da nossa sociedade demonizar a nossa religião. É, então, a pergunta que eu quis falar é, tipo assim, será que a pessoa fala, ah, mano, nem vou falar porque vai ficar enchendo a porra do meu saco, vai deduzir coisas sobre mim, esse preconceito. É igual a maçonaria, você falou da maçonaria, não falou? Sabe o que o povo, no geral, tipo assim, fala da maçonaria? Porque a maçonaria é coisa do capeta. Coisa do capeta, come bode, sei lá o que. Pelo amor de Deus, rapaz. Tá de brincadeira comigo? Usam as roupas de... A maçonaria é o estudo do ocultismo, irmão. É você estudar o que tá por trás de tudo. Simbologismo, de todas as religiões. Eu sou fascinado em maçonaria, tá? Fascinado. Tipo assim, nas teorias, nas paradas. Sou, sou, sou. Eu tenho muita vontade de... É uma parada que eu admiro. Eu estudei tanto e eu olho e falo... Eu sou maçom. Também? Meu avô era maçom. Ah. Meu tio avô era maçom. Só que sabe o que eles falaram pra mim? Eu nunca vou te convidar. Se você um dia quiser entrar pra maçonaria... Com as suas perninhas, né? Você vai entrar com as suas perninhas. Tá? Mas não é comum na maçonaria o avô trazer o pai, o pai trazer o filho e etc? Não. Meu pai falou pra mim, se você quiser entrar mesmo, tu vai entrar pelo teu... Você vai ter que fazer por merecer. Eu não vou te convidar pra porra nenhuma. Até porque meu pai não é maçom. Quem era maçom era meu avô e meu tio. Eram as pessoas mais boas que eu conheci na minha vida. Coisa do demônio, tá louco? Então. Tirava do bolso dele pra dar pro sofredor. Eu tinha um amigo do meu pai que ele era maçom, cara. E eu me inspiro hoje em dia nele. Porque eu falava, mano, se um dia eu tiver grana igual a ele, eu vou ser desse jeito. Porque ele ajudava muito a gente. Hoje em dia a maçonaria não tem mais essa de grana, não. Antigamente a maçonaria era... É, mas não é isso. Não é? Não é uma das bases que ele se fortalece? É uma sociedade discreta, fechada. Tem ali umas paradas que não convém a mim falar pra vocês aqui agora. Mas não é secreta. É uma sociedade discreta, não secreta. Por isso que eu tô falando da maçonaria pra vocês. Se fosse secreta, eu nunca poderia falar pra vocês. Mas até você se assumir maçom aqui é um pouco pra galera... A primeira vez que eu tô me assumindo maçom aqui é pra vocês. Mas a galera deve estar tipo... Eu tenho vontade de trazer representantes de vários ideais, religiões, pra trocar uma ideia. Porque eu sou um cara muito curioso, mano. E eu acho que tem que desmistificar essa parada, tá ligado? O maçom é uma coisa, mano, que muita gente só acha que... A maçonaria não é uma religião, rapaziada. A maçonaria é o estudo do ocultismo. O que tá por trás de todas as religiões. É isso. Só isso. Simbologismo. É uma... Porra, eu sou fascinado na maçonaria. Você já assistiu muito o vídeo, assim, pá? Ah, eu lembro que eu li um livro, assim, ó. Caralho! Eu, moleque, adolescente, li livro assim, não sei o quê. Mas você tem vontade de ser maçom? Cara, não é que eu tenho vontade. Eu... Eu achei... Tem vontade de conhecer. É, eu achei, tipo... Porque a galera ficava falando muito merda de maçonaria. E aí eu conheci um cara que era maçom e ele era muito rico e muito caridoso. Não, existem pessoas ricas, mas existem pessoas pobres dentro da maçonaria. Não, sim, sim. Mas esse que eu conheci, ele abriu minha mente. Deixa eu falar uma parada muito, muito séria aqui pra vocês, que é um bagulho que é o seguinte. Dentro do cristianismo, dos evangélicos, do espiritismo, do kardecismo, da umbanda, do candomblé, tem gente boa e tem gente ruim. Tem gente que faz o mal e tem gente que faz o bem. Na minha opinião, só existem dois tipos de pessoas. As boas e as ruins. Elas estão em todas as religiões, irmão. É isso. Como elas também... Na maçonaria, tem gente boa e tem gente ruim. Tá entendendo? Mas foi isso, porque eu era um moleque e muita gente falava que maçom matava carneiro e bebia sangue e sei lá o quê. Claro que tá doido, irmão. Nunca acontece nada disso, só uma besteira. Eu conheci o cara pessoalmente e ele ajudava... Matar o quê que você falou? Carneiro. Mas eu acho que eu vou matar o carneiro e beber o sangue dele. Você tá louco. Eu vou tomar minha cachaça, cara. Você tá maluco? Mas então aí eu vi esse cara de perto. Aí o filho dele, nós bebendo, ele não se segurou. Ele falou, mano, meu pai é maçom. Nossa, deixa eu falar com ele. Deixa eu trocar uma ideia. Como é que é? É porque as pessoas, elas têm uma visão distorcida do que a maçonaria. É, caralho, é isso que eu tô falando. Elas falam que a coisa é do demônio. Que coisa é do demônio, rapaz? Tá maluco? Isso é pra lá, mano. Eu sou um cara do bem. Eu sou um cara que eu faço o bem pro povo. Você tá entendendo? E eu falo com convicção. Eu falo isso pra você com convicção, irmão. Lógico. O meu avô tirava do bolso dele pra dar pro povo. O meu tio tirava do bolso dele pra dar pro povo. Pra ajudar o povo que precisa mais do que nós. Que porra de bagulho de demônio, caralho. Vai estudar um pouquinho mais. Vai se informar um pouquinho mais. Informação é tudo. E eu estudei. Mas foi ele que despertou essa vontade de mim. Porque, mano, ele era da igreja católica. Mas só que, tipo assim... Eu quero que vocês assistam o filme O Nome da Rosa. O Nome da Rosa. Assistam o filme O Nome da Rosa. E eu não falo só pra vocês dois. Pra todo mundo que tá vendo aqui agora. Assistam o filme O Nome da Rosa. Vamos assistir, caralho. Os templários... Nossa senhora. Fazem muito... Tem muito a ver com a maçonaria. Não cabe a mim falar pra vocês aqui agora. Tudo que é a parada. Estudem antes de falar que a maçonaria é coisa do demônio. Eu não sou do demônio, rapaz. Tá maluco? É isso. Eu sou de Deus. Eu sou um cara do bem. Que eu faço bem pro ser humano. Quando... Pô, pra resumidamente eu ver esse cara ajudando muita gente. Eu falei, mano... Pera aí. Aí ele me deu uma... Ele falou que não poderia falar muito, etc. Mas ele me deu uma aulinha da maçonaria. Aí eu comecei a respeitar. Porque eu, como muitas pessoas devem ter algum preconceito. Uma predisposição pra tentar entender o que é a maçonaria. E eu era assim também. Então quando eu vi, eu falei, mano... Não é nada disso do que eu pensava, mano. Eu acho que muita coisa que ajuda nisso é... Não sei se você já viu uns vídeos na internet de tipo... Mensagens subliminares sobre maçonaria. Os iluminatis. Não, mas aí é outra confusão que... Põe na cabeça da sociedade. As pessoas confundem maçonaria com iluminatis. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Coloca tudo no mesmo bolo. O cara tá pirando. Iluminatis é uma coisa. Maçonaria é outra. Você acha que existe iluminatis? Claro que existe. Eu também acho. Claro que existe. E estão controlando a porra toda. Sempre controlaram. Que isso, cara. Eu tô por fora. É porque eu estudei bastante essa merda. Eu sou fascinante.